Minions! Bem-vindos ao Wantoblade Warband! E bem, foi uns dias sem postar né, uns dias aí que foi só os vídeos do Freedom Cry, aliás né, que eu não terminei ainda de upar, pelo menos. Então, foi uns dias ocupadoscos, tem uma promoção que eu vou participar daqui uns dias, da Brown Games, uma loja aqui da minha cidade, que ela tá procurando parceiros do Youtube, eu vou pedir o apoio de vocês depois, que eu vou fazer um vídeo pedindo, eu tenho que fazer um vídeo pra participar, e os vídeos com mais likes eu posso ganhar uma parceria, que eu vou ganhar um Xbox One e um PS4 pra fazer vídeos pra vocês, ok? Então, fiquem ligados que depois quando eu fizer o vídeo eu vou pedir ajuda de vocês aqui, se vocês quiserem, é claro né, vamos ver o que que dá, e se eu ficar em segunda eu posso ganhar um PS3 e um Xbox One 60, e poder fazer mais vídeos ainda pra vocês, ou sortear, ou sei lá, enfim, coisas assim, do tipo, ok? Então é isso, vamos continuar com o nosso Let's Play The Mountain War and Warband, prometo tentar fazer, mas, ok? Eu tô passando bastante, você viu, o vídeo teve uns 4 dias atrás no vídeo de uma hora, em 1080, agora 2720 porque eu percebi que eu fico muito em renderizando, sendo que não tem necessidade, Mountain Blade. Anyway, vamos lá, como vocês podem ver meus lores estão me acompanhando, porque eu fiz uma campanha, de campanha, para atacar os Skarguts, na verdade são os Skarguts, but, first deals first, temos que ir atrás de uma coisinha chamada, yes, Esmirala Castle, os últimos castelos da Skarguts, malditos, então que venham comigo, meus gatinhos querendo participar do vídeo pra variar, Ah, eu vou deixar eles participarem do vídeo, olha lá, oh meu lord, tá fazendo meu lord, my lord, paraveluca, oh, oh, os nórdicos aqui, get them boys, como essa musiquinha até, agora hoje em dia eu tô editando com o Premiere Pro, CS6, oh, me seguindo, Jarnuans, vocês estão tão fodidos, eu não tô usando o ctrl barra de espadas, porque, olha, separando, get them boys, onde você tá indo, fi, vamos lá, vai, vai, eu não tô usando o ctrl barra de espadas, porque, enfim, mas eu posso usar, ah, vocês estão indo para Uxcall, certo? Huh, meus, porque esses lords meus, eu fiz campanha, só que dois lords só estão me comprando, devem ser os que me, os que não me odeiam, que tal atacarmos os Uxcall, hein? Pua, tem soldado pra caralho, velho, oh my god, é próximo de veluca, seria uma boa capitão, eu já tomei todo o território, oh, eu perdi Shao, ó, aqui, ó, perdemos, aí eu perdi Durin Castle, e é tanto que tá sendo atacado, Daí eu tomei pra mim, e coloquei minhas tropas lá, 300 soldados de sharpshooter lá, vai lá, boa sorte, não vou dar mais castelo como eu tava fazendo, ok? Eu vou tomar pra mim, eu vou pôr tropas de qualidade, e aí eu vou dar pros meus lords, porque eles não vão tirar os soldados de lá, mas pelo menos o castelo deles não vai ter 30 peasants dentro, protegendo um castelo inteiro Hum, vamos lá, eu tenho um apoio de 180 mais 90, 260, 260 né, 9 mais 8, 9, 9, 9, 170 eu acho, é, 16, 7, é, 270, ok, mais 228 meu, let's go, bestiege the town, ah, escadas, puta que massa, ótimo, eu vou atacar de noite, né, por si, nossa, olha que maravilha, que beleza, Daí eu mesmo, a gente só sai, o x-call será minha, na verdade já foi minha, né, eu perdi na verdade, eu acho, ah, ok, vocês podem ver que eu estou totalmente equipado para a batalha Ai, como deu esse jogo, ok, peraí, everybody, stay, calma, 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 ó, infantaria, aqui, hidroguard, ali na frente, ok, aqui, arqueiros, façam uma linha aqui, ok, stand closer, todo mundo stand closer, aqui é pequeno, ok, ah, ok, E agora, lag, lag, é que são nórdicos, hein, cara, aqui o lance é tenso, fuck, 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 aqui é essa, charge, vai, cavaleria, infantaria e hidroguard, charge, os arqueiros fiquem aqui embaixo comigo, aqui, eu amo vocês arqueiros, então fiquem comigo, stay with me, archers, Somos nós contra 308, porque eu acho que o resto morreu já, vamos ver, ó, cuidado desses arqueiros aqui agora, meu mouse está, acho que meu mouse está com o DPI meio bugado, enfim Então, cara, esse negócio da promoção eu achei muito interessante, vamos ver o que eu faço, tem que ser um vídeo específico de até 10 minutos, eu não sei se eu posso deixar online, não posso, enfim, Quem está organizando o Abraão com a Excelência Game é engraçado, né, a promoção para o monitor e eu aqui de Campo Grande, tipo, moro na mesma cidade onde tem a loja física dessa Abraão Games, participar, seria legal, porque tem uma loja da minha cidade, onde eu compro meus jogos até, eu comprei vários jogos já, meus acessos e inscritos são de lá e tudo mais, jogos de console que eu faço aqui são de lá, enfim, Se bem que eu não fiz muitos, né, cara, meu canal tem mil vídeos, mil vídeos, né, mas eu vou apagar muitos, viu, nos dias pra frente agora, assim que eu terminar os Assassin's Creed, ok, aí eu vou começar a limpa no meu canal Eu vou continuar o GTA San Andreas e vou abrir alguns novos detonados e tal, só que eu tô com essa dúvida na minha cabeça, não sei se vocês concordam, em, se eu sigo com detonados mesmo, como eu sempre faço, ou faço só séries mesmo, let's plays, assim, em geral, sem, sem ter tudo detonado, sabe, eu não sei qual que pode ser a metodologia que eu deveria usar, ou continuo como tá, detonados barra let's plays, tipo, um monte de let's play, mas não tem como você fazer um detonado, de Monster Blade, porque é muito, tem muitas maneiras de se jogar Monster Blade diferente, então, fazer um vídeo dizendo, essa é a maneira certa, ou que, é assim que você consegue 100%, que deveria, seria, dominar Caradia, eu posso fazer, eu poderia ter feito um negócio, né, como dominar Caradia, mas, é ser mais um tutorial do que um detonado, sabe, sei lá, eu não ensino muita coisa no Monster Blade, porque não tem muito o que ensinar, você aprende a ganhar dinheiro, já ensinei isso no meu let's play, indexei isso no let's play, eu mostrei como é que você faz, você pega as die works, e se você quer saber agora, no vídeo que eu não expliquei, faz o seguinte, ó, meu mod, esse aqui, ele não muda nada no jogo, ele muda números, por exemplo, quando a pessoa tem throwing weapons ou flashes, aumenta, em vez de você ter 7 axes pra jogar, ou machados, você vai ter, sei lá, 32, entendeu, se você tem throwing weapons, tipo, javalins, por exemplo, você tem 5 javalins, vai ter agora 40, entendeu, e, na arena, quando você ganhava, em primeiro lugar, ganhava 300 dinars, você ganha agora 3 mil dinars, entendeu, e nos campeonatos, acho que, em vez de você ganhar 2 mil, você ganha 18 mil, dependendo da sua aposta, se você apostar 500, 500, 500, você pode ganhar até 20 mil, mas se você apostar, aí ganha tudo, né, se você perder, você perdeu, tudo faz, então, muda isso, só isso, Ah, e os companions da sua parte, tipo, a The Chave, o Archman, eles, por mais que eles se odeiem, isso acontece no começo, mas depois para, parou agora comigo, porque eles já se conhecem, já, eles já se amam, já, e minha parte tá sempre em bom estado, eles podem largar a sua parte e saírem, aí você tem que caçar eles de novo, e para eles voltarem, isso tira, meu mod tira isso, e só, eu joguei vanilla, tirando isso, dano é igual, castelo é igual, nações é igual, nesse meu mod, aí, eu juntei dinheiro nas arenas, eu juntei dinheiro nas arenas, para participar de tournaments, de campeonatos, para poder apostar em mim, em todas as partidas, e ganhar, tipo, 20 mil, aí eu ganhei 20 mil, ganhei o campeonato, fui em outro campeonato, fiz isso umas 7 vezes, juntei uns 100 mil, com esses 100 mil, eu fui em cada capital, no Guildmaster, e fiz um, é, dieworks, dieworks com, é, gravity, é uma, é uma antepenúltima, tem no jogo normal, viu, que é a mais cara, custa 10 mil, acho, para abrir uma, uma dieworks com, eu não lembro direito, é dieworks com outra coisa, tem outro, são dois, são dois, são dois, produções juntos, e, essa, te dá um ganho, depende do estado da cidade, aqui também, se tiver fudida, e tomando incid, você não ganha nada, mas, você ganha, acho que, dois mil, assim, daí, bate com os gastos da sua tropa, e tudo mais, mas, daí, eu fiz em todas as capitais, se você não é, não consegue fazer, é porque você não tem relacionamento, suficiente com o Lorde dessa capital, aí, você vai, enche o saco, ou ganha os campeonatos naquela cidade, porque daí, você ganha reputação com a população, e você pode, é assim que eu fiz, como eu fiz, como eu fiz muito campeonato com a cidade de Giro, eu fiz quase todas as capitais, daí, eu acabei ganhando reputação com a população, e não precisei nem falar com o Lorde, sabe, aí, eu ganhei, queimar, aí, eu juntei dinheiro, e pronto, aí, tô aí, tava com o dinheiro, mesmo, mesmo estando em guerra, eu ganho dinheiro, se bem que eu sou dono de tudo, né, e quanto mais capitais você ter, mais castelas, você ganha, o dinheiro da, sei lá, dos juros, ou dos, sei lá, do imposto da população, e você ganha dinheiro das vilas, e quanto mais a vila te ama, mais você constrói escolas, mais o imposto é alto, mais você ganha, troca, sabe, mais a aldeia cresce, então, o que eu recomendo, assim que você consegue algum castelo, vai nas aldeias e equipa elas no máximo, constrói escolas, waver, e tudo, tudo que tiver lá, control, boss, tudo, aí ela vai estar em relacionamento 100, lá, você vai ganhar sempre boas tropas, bastante tropas, e vai ganhar um dinheiro bom no final da semana, é assim que eu fiquei rico, eu tô bilionário no Monte Abertura, meu foco agora é expandir meu reino, não me preocupo mais com o dinheiro, nem um pouco, mesmo que eu parasse de ganhar nada agora, eu estaria com o que, acho que eu tenho um milhão e pouco de denars, eu não sei quanto que é, tem aquela box, não tem? Baú aqui? Não sei se eu tenho, não, mas acho que tanto faz, não vai ganhar não? Ah, ainda falta uma galera, hein, vai, tudo no charge, vai, vai lá, funil em essa bagaça, vai, engraçado que agora se minha voz estiver baixa eu não vou ter como consertar, porque no Premiere ele não identifica duas faixas do action, eu tô fudido, oh fucking hell, é, vamos ver, nesse negócio da Braum, vamos ver, se vocês disserem que, se eu ganhar eu vou sortear um contra vocês, vamos lá, eu posso ter condições de dar, porque dá uns dois consoles, eu não tenho condições de ter dois consoles, acho que eu até sortearia, por exemplo, um Xbox, hum, hein, já pensou que mata se eu dar um Xbox, ou não? Vamos ver, né, se eu ganhar seria legal, mas os da nova geração, eu ficaria com eles pra fazer, é, esplay, ou detalhado de exclusivos, né, vai ter exclusivo, vai, né, mas eu sou muito PC gamer, cara, eu adoro jogar no PC, cara, pra mim não existe plataforma melhor, cara, primeiro porque tem essa discussãozinha, né, de console gamer e tal, eu acho que tanto faz, eu adoro o conforto de jogar no sofá e tal, mas eu percebo que eu posso fazer isso com o Steam Box, ou com o meu PC mesmo, quando eu levo pro sofá, cara, às vezes eu boto pro PC na TV lá, puxo um controle USB, abro o Steam Picture e jogo, meu pai do céu, aliados droparam, olá, aliados, tudo bem? Nossa, é, caracas, como é, nossa, depois de um papo muito, muito louco, rápido, aliás, tomamos que nem uma mágoa, é muito bom fazer campanha, cara, vou pegar pra mim, vou dropar minhas tropas aqui, aí, acho que daí eu vou deixar meus lords passearem, eu vou acabar com a campanha, é, acho que eu vou acabar com a campanha, ou, deixo, né, eu não vou dar pra ninguém, porque eu vou perder, certeza é o que se fosse eu deixar, ó, esquecei que eu tô ridículo, quê? Por que eu liberei? Por que eu liberei? Ah, melhorou minha reputação, mas por que eu liberei lords? Ué, eu não quero liberar lords, vai me roubou, ué, mano, que estranho, que coisa louca, velho, hum, vou pegar nada de, olha, o dinheiro que eu tenho, 2 milhões de dinars, são mesmo, 2 milhões de dinars, para mim, yep, it's fine, nox, manage this town, for the messengers, blabashah, manage the gerdison, tchau, soldadinhos, adoro vocês, mas eu preciso de mais tropas, vamos lá, taverna, temos alguns soldados aqui para tomar, olá Carvanegård, olá Carvanegård, você quer participar, da minha guerra? sim, e as melhores? 120, porra, ok, vou ficar aqui fora, patrulhando, como é que estão meus lords? ah, eu tô com os meus lords para me proteger, olha os, olha os norks, fugindo do meu lorde? pah, meu lorde está cosmoral, hein, lorde urso? pera aí, oxkull, pô, meus lords são, oh, tomei oxkull, rapaz, pera, deixa eu, vou esperar um dia só, os caras estão louquinhos para vir aqui, olha só que coisa, espera um pouco, mas que caralho, só quero o pau escravando lorde, que eles são uma porcaria, sai daqui, sai, eita porra, muita gente, pera aí, cadê meu, aqui, aqui, ok, mercenário swordsman, aí vai, vira hard blade, só mais um dia, calma, calma, deixa eu ver se é taverna, os caras vazaram, tem que esperar, acho que mais de um dia, pera aí, pera aí, não, minha dieworks aqui, eu vou vir aqui agora, olha, guild master, os caras vão, eu sou o rei dele, né, aqui, ó, eu já tenho, é, eu já tenho, eu já tenho, ok, vou vir meu recorde para cá, não, preciso pôr um pouquinho mais, pera aí, nossa, olha só, galera, tudo doidona aqui, será que eles conseguem tomar essa capital de mim? será que eu taco eles com, hard blades, e com meus lords, será que eu ganho? cara, eu acho que eu ganho, então pera só um pouquinho, vamos lá, eu rejeito a sua oferta, vamos lá, só mais um pouquinho, cadê o XP do dia, aí, hard blades, e, jantananda, haha, you shall have for me a lot, you will end or die, pastor, 598, foda, ah, eu tô lindo, eu tô lindo, ok, meu Deus do céu, eu fiquei até magrelo, olha só, cara, que estranho, cara, esse vestido com um cara barbudo, pera que eu tô com, eu vou morrer rapidão, que outro jogo você pode se vestir de mulher, com as tropas, cavaleiros, e atacar peasants, ah, fala nada, olá, olá, gente, morram todos, vai, morram, é, olha o Lorde aqui, olha o Lorde, olha o Lorde, oi, tchau, foi o Lorde? eu não sei, eu não tô nem olhando para o, onde eu tô atirando, eu não tô nem olhando para o que eu tô atirando, eu não tô nem olhando para o que eu tô atirando, eu não tô nem olhando para o que eu tô atirando, eu ainda não assisti Piratas do Caribe aliás, tem que assistir, ué, que isso, cavaleiros são esses, quem será você, vai falar, oh caralho, vai, vou morrer desse jeito, tô cheio dessa armadura aqui, vai, mata tudo, vai, mata tudo, ó, como estamos, 113, olha só que, nossa, olha meus parceiros chegando, meus aliados, pior que, lutar com eles em campo ajuda a minha reputação com eles, se a gente ganhar, claro, né, lógico, se a gente ficar perdendo, é uma bosta, né, só daqui, pior que, eu percebi mesmo, tem um Lorde meu que, que me ama, que tem, acho que 113 de compaixão comigo, que é muito meu amigo, e ele veio aqui, ele me acompanhou o tempo inteiro, é um dos dois que me acompanharam, os dois me adoram, porque eles tem mais castelas, e mais cidades, e aí eles, me acompanham os outros, mildeiam, tem menos 100 de reputação comigo, ah, também eram meus inimigos, a maioria deles eram meus inimigos, queriam o que, então, me adorasse, poxa, eles são meus lords, mas mildeiam, então eu preciso dar capital para eles, ou, vila, ou sei lá, o que é, o que é, o que é, então assim que eu limpar os, turk e turks, eu vou, colocar os, né, os soldados nos castelos, tipo aqui, 300, pelo menos, chap-shooters, 300, sergeants, ou o que é, daí eu vou dar capital para esse povo, e vou equipar as vilas no máximo também, né, vou ver se eu faço o soft camera, tipo, se pelo menos equipar as vilas, ou, eu faço gravando, sei lá, aí, vou dar para os lords, as capitais e as cidades, claro, que visão linda, parecem umas estrelas, tem um cara, viu, dois, ó, fugindo, nossa, é ali na frente, é ali na frente, ó lá, mataram, tem um cara ainda, ué, tinha um cara, oxi, como que eu posso dar tropas para os meus lords, mas eles perdem em toda hora, se eu pego um Lord, eu estou tipo, 700 soldados, contra 8, que maldade, é sério, que maldade, os cara ainda vem atacar a gente, nossa, é a vantagem, 124, reconhecimento para essa batalha, zero, ai, renault, acho que, renault, acho que dá força ao meu reino, eu acho também, e, só não sei se, serve como, aumentar minhas tropas também, tem Lord meu, que tem mais soldado que eu, provavelmente é por causa, é por causa da minha honra, né cara, eu estou todo, desonrado, porque, eu fico liberando Lord, toda santa, maldita hora, e que eu faço o que também, porra, os caras ficam voltando, e atacando, essa capital, de novo, e de novo, e de novo, minhas vilas, de novo, e de novo, tomar no cu, eu não vou deixar ninguém, mesmo que se foda, quando eu terminar, eu vou ver se eu libero alguns, ou não, cara, acho que, Veluca tem uns 700, os Lords, tipo, tudo presos, apodrecendo lá, nossa, pelo menos, quando os Lords estão à solta, e o reino acaba, os Lords somem, os reis, né, os reis somem, ou eles vão para outro reino, né, que nem aparece no meu, ali vários, eles também se oferecem para os outros, o banho de oferecido, foi, fugiu de mim de levar, fujiu de mim, ai ai, vai, chega de andar de vagabunda, vai, vou preto, pronto, deixa eu dropar, as tropas, Minha de Garrison, Harblades, e, não, peraí, tem na taverna, não, né, então, Min vai, para Veluca, até a cidade, eu grilo, toda santa hora que eu vejo, não, Garrison, acho que em taverna, deve ter outro, ah, olha lá, escada, sou lá, estou de preto agora, é mais legal, só que essa lua é meio zoada, hein, cara, eu tenho muita cara de, vai, 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 o que, oi, você era para ser um assassino, uma tentativa de assassinato, sério, até aqui, velho, que desperdício, que desperdício, recebi uma espada nórdica, que maravilha, quantos potes, 121, ou, tabernic, dá um vim para todo mundo, vai, em comemoração ao derramamento de sangue, um ransom broker, eu posso vender algum, eu fiquei sabendo que tem com você vender lorios, tem, não sei, não, cara, eu comprei vocês já, quantos que temos aqui, cara, Veloka tem 680, eu acho que tem um castelo meu, que eu abandonei, aqui, tem mil soldados, eu devia pegar alguns, trazer para Veloka, porque, puta que pariu, tá, deixa eu jogar, desses emanézinhos, uou, é um large meu, que? Mano, você tem 400, meu Deus, me acompanhando, eu sou muito rápido para ele, ele vai chegar, não vai? Aí, caralho, ok, eu vou, eu vou, desovar essa galera aqui, já vou até equipar, será que eu dou conta de levar meus soldados? Deixa eu ver, com quantos tropas ficam, aqui ainda? A gente vai perder, eu acho que se eu quero, tá, peraí só um pouquinho, vou colocar meus sergeants, então, vou dar uma olhada na taverna, mais um doido, aí, mercenário, aí, vou pegar todos vocês, eu vou colocar direto, ok, acho que vocês já estão no último, né, é, pronto, e eu vou pegar uns, vamos lá, cara, me acompanhei, vai, nomar, tem o que? Nossa, tem nada aqui, cara, Svajuns, né, cara, cheio pra, cheio pra Sairn, se o meu Lorde me acompanhar, acho que eles precisam descansar um pouquinho, depois de tanto tempo de campanha, porque eles até param, 57, porra, cara, adoro, adoro Sairn, Sairn, Mish, rejeito ou sofeito, foda-se, 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 40, 40, medus, uai, tudo cheio já, aí, eu vou virar tudo, enquanto isso, vamos caminhando até, Esmirala Castle, vamos lá, vamos tomar essa bagaça, acabar com os Durks, vai, ou o que restou deles, né, menos um, menos alguns Lords, para ficar cobrando, eu, ah, me sinto beres, coitado, olha só, 3.3, 4.2, eu corro demais, cara, castelinho no cantinho, eu tomei um, olha, foi quando eu tinha plano de tomar os Norticos, peguei os Codicos disso mesmo, ah, vamos esperar, vai, o outro ali, vai, meu Deus do céu, hein, tem, cara, tem muito castelo, cara, eu não posso tomar tudo, eu me confundo, às vezes, olha, eles tem dois castelos, eles tem Jerby, e Esmirala, tá ok, dá para ocupar alguém, mas já, nem vi, ah, eu peguei Crossbow, vixe, Spearman, vai, vou chegar lá logo, antes que, porra, 131 mil, opa, 80, vai lá, velho, 80 soldados, mas, farmers, isso, peraí, os nortes vão ter, vão ter o que eles merecem, relaxa, ok, cadê meu lortes, vai ter, Esmirala, Castorla, Tomar, Esmirala, para mim, nem que seja a força, Leslie, ah, deixa eu upar minha galera aqui, Mira, cara, os caras estão upando, velho, eu vou ver suas habilidades, aumentar sua força, e seu Iron Flash, você usa o que, Two Handed, eu vou aumentar seu One Handed, um pouquinho, Leslie, Tupou, minha cópia aqui, Power Throw, Shield, Athletics, Riding, Acho que seria bom, colocar Engineering, porque, a gente está deborando demais, cara, para tomar qualquer castelo, e Archery, sobra dois pontos, coloca aí, vai, alguém mais ou boa, meus soldados, em geral, e só, eu não vou upar nunca mais, olha o Lord, está indo para onde, enfim, é o Lord Cavills, quem está me seguindo, é o Belir, e o outro, ficou para trás, ótimo, que bosta, pior que eu tenho uma conquista da Steam, para pegar, que é fazer dez batalhas, aqui no terreno de Carveira, vou esperar, o outro foi loucão, cadê, aí, chegou, ué, quem é você, galera, estranha, falta mais um nível ainda, vou esperar mais um, até que tem soldado, 220, esmirala, esmirala, castor, será que meus Lordes, vão me ajudar, ou vão ficar aí, de boca a boca, isso aqui é do, é dos Vegas, né, isso aqui é dos, sultanos, ok, o que mais que eles tem, vamos ver, vamos ter certeza, a gente vai ter que estar amarela, mas não é, né, nossa, deu um pau nos, dercs e gai, ó, tem Mount and Ben, não é só, Kumar, que é isso lá, é, eu acho que são só, essas duas vilas mesmo, esmirala, e maizen, opa, nossa, ar, mais do céu, sério que, nossa, vai ser muito bom, cara, pena que vai ser no próximo episódio, haha, farou,